A primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento linguístico de uma criança, segundo o Ministério da Educação. Por isso, foi lançado esse ano o programa Conta Pra Mim, que prioriza a participação dos pais nessa etapa da vida dos pequenos. Paine Iná é mãe de Luana, que hoje tem seis meses. Desde os três, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente, então ela já olha e fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Para essa psicopedagoga, além do cognitivo, o estímulo à leitura, desde cedo, contribui para o desenvolvimento geral da criança. Ajuda na perspectiva de desenvolver a fala, a oralidade, a própria percepção visual que a criança faz. Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar. É dar asas à imaginação e entrar no fabuloso mundo encantado dos contos de fadas, fábulas e lendas. E assim, despertar o gosto pelo conhecimento. Momentos como esse são muito importantes para a formação de pessoas melhores, de pessoas mais sensíveis. Através da leitura que a gente se torna um adulto criativo, é através da leitura que a gente expande nosso vocabulário, entra nesse universo da imaginação, faz com que a gente seja adultos melhores, né? E tem esse poder de sonhar, de transformar o mundo e acreditar. A Bia tem quatro anos e ainda não sabe ler, mas adora histórias. O pai da menina, jornalista, escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. Doei para umas crianças.